Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Aumenta o número de denúncias de violência contra a mulher. Dores nas costas é a principal causa de falta ao trabalho segundo a Previdência Social. O trajeto da procissão fluvial que conduz Jesus Eucarístico pela Amazônia. A chegada na tarde de ontem à cidade de Parintins. A jornada da misericórdia com as confissões. Os ritos extraordinários da liturgia da Igreja Oriental. Uma entrevista com o padre Roberto Cavalli para tirar as dúvidas sobre o CEM 2016. Hoje é quinta-feira, 11 de agosto e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de violência doméstica. Que segundo a Central de Atendimento à Mulher, houve um registro de aumento de 133% nos relatos de violência doméstica e familiar neste primeiro semestre de 2016. De acordo com a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, nos primeiros seis meses deste ano, foram recebidas 555.634 ligações que representam cerca de 52% dos atendimentos em geral. Entre os principais relatos de violência estão os casos de violência física que chega a 51% das denúncias, violência psicológica 31% e violência moral 6%. Além de outros, como cárcere privado, violência sexual, violência patrimonial e tráfico de pessoas. Segundo a Secretaria de Políticas para as Mulheres, o número elevado de ligações mostra que as mulheres estão se sentindo mais encorajadas para procurar ajuda e denunciar os seus agressores. Os números também mostram que os amigos, parentes e vizinhos das vítimas têm denunciado mais. O número de atendimento para fazer as denúncias é o 180. O Corpo de Bombeiros do Pará controlou no início da manhã de hoje um princípio de incêndio em um prédio na Avenida Presidente Vargas, no centro de Belém. Segundo a corporação, o fogo foi controlado em cerca de 20 minutos e ninguém se feriu. Ainda segundo os bombeiros, o incêndio teria começado em um computador de uma sala no segundo andar de uma loja de cosméticos, localizado no térreo de um edifício no bairro da Campina. As chamas se espalharam pelo local devido ao calor. O princípio de incêndio foi controlado no local. Estão abertas as inscrições para voluntários da Defesa Civil que estejam interessados em atuar durante o Sírio de Nazaré deste ano. Quem tem mais informações é Larissa Cristina. Marcos, para participar como voluntário da Defesa Civil é preciso ter no mínimo 18 anos e estar em bom estado de saúde. Também é necessário que esses voluntários inscritos participem de todos os momentos de capacitação oferecidos, que serão realizados entre os dias 19 e 30 de setembro. Os voluntários da Defesa Civil vão atuar durante toda a quadra nazarena no atendimento aos primeiros socorros. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará divulgou o balanço referente aos casos de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Nos últimos oito meses, segundo o levantamento, mais de 5 mil pessoas adoeceram ao ter contato com o mosquito. Segundo a CESPA, de 1º de janeiro ao dia 8 de agosto, foram 5.677 ocorrências de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Entre os casos registrados, 5.344 foram casos de dengue, 163 casos de zika e 170 ocorrências de febre chikungunya. De acordo com o órgão, os municípios com maiores registros de dengue são Belém, com 517 casos confirmados, Dom Eliseu, com 423 e Alenquer, com 421 ocorrências. Outros municípios como Itaituba, Oriximiná, Marabá, Pacajá e Tucuruí, também aparecem no ranking de municípios com maior incidência da doença. Ainda de acordo com a Secretaria, mesmo com esse número de ocorrências, até o momento não houve registro de morte por conta da febre chikungunya, zika ou mesmo da dengue. A CESPA informou que continua fazendo monitoramento dos 144 municípios do Estado, com o objetivo de vigiar, prevenir e controlar a proliferação do mosquito transmissor destas doenças. Uma balsa carregada com vários tipos de madeira nobre foi aprendida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, aqui em Belém. A embarcação saiu de Moaná, na ilha do Marajó, com 120 metros cúbicos de madeira serrada. Ela foi aprendida por fiscais em um porto na Avenida Bernardo Saião, no bairro do Jurunas. Segundo o IBAMA, a balsa tinha autorização apenas para transportar resíduos de madeira. A exportadora responsável pela carga foi multada por transporte irregular e por apresentar informação falsa. O Instituto já prendeu mais de 10 mil metros cúbicos de madeira ilegal no Pará desde o início de 2016. E vamos voltar a falar de saúde e de um problema que atinge grande parte da população, as dores nas costas, que é a maior causa de falta ao trabalho dos paraenses. A informação é da Previdência Social, que registrou em 2015, 1.843 afastamento de trabalhadores, o que representa um a cada cinco horas. Um pequeno desconforto ou uma dor que pode impedir até de se levantar. As dores nas costas podem ser motivadas por doenças graves e são cada vez mais frequentes. As causas para isso são inúmeras, mas basicamente os três principais fatores são a genética do paciente, ou seja, a condição própria do paciente, o sobrepeso e a idade. Associado a isso, a gente tem algumas outras situações, como a postura, uma atividade de trabalho, um acidente, até uma situação emocional, alguma coisa que possa estar relacionada com isso. Mas basicamente, genética, peso e idade são os três principais fatores para dor nas costas e para diversos problemas que podem causar a dor nas costas, como a hérnia de disco, que é o mais frequente deles. Em 2015, no Pará, 1.843 trabalhadores foram afastados por causa desse tipo de dor. Estima-se que 70% da população um dia terá problemas na coluna. 70% das pessoas que trabalham eventualmente vão ter hérnia de disco, eventualmente vão ter pelo menos uma dor lombar. E é muito comum que isso seja associado pela pessoa ao trabalho, mas não é necessariamente ligado ao trabalho. Com trabalho ou sem trabalho, ela poderia desenvolver isso. Mas em alguns casos, algumas atividades, elas podem predispor um pouquinho mais à hérnia de disco. Mas ainda assim, os principais fatores vão ser a genética própria do paciente, o avançar da idade e o sobrepeso. No caso de trabalhadores, o carregamento de pesos ou postura inadequada podem influenciar no aparecimento das dores. A principal situação é a intensidade e a frequência da dor. Se é uma dor leve que aconteceu uma vez, a gente não vai se preocupar. Agora, quando é uma dor um pouco mais forte, que limita totalmente o paciente, e principalmente que acontece o tempo todo, que não é o primeiro episódio, aí a gente já provavelmente vai precisar começar a investigar. E a gente tem dois padrões de dor. A dor lombar, que é a dor local, que acontece geralmente por uma contratura muscular ou eventualmente num problema mais avançado por um desgaste na coluna, uma artrose ou algo do tipo. E a dor irradiada, aquela dor ciática, a dor da hérnia de disco, quando comprime o nervo que corre para a perna. O paciente pode ter só a dor lombar, pode ter só a dor ciática ou pode ter as duas dores associadas. A dor lombar é mais frequente de forma muscular, talvez ela seja um pouco menos preocupante. A dor ciática é uma coisa já que provavelmente está relacionada a uma compressão de um nervinho saindo da coluna. Então ela provavelmente já está mais ligada a uma degeneração mecânica, um processo mecânico de compressão. Um dos problemas mais comuns de coluna são as hérnias de disco. No Brasil, 83.503 pessoas foram afastadas do trabalho por causa da doença. Isso varia muito de paciente para paciente. Tem paciente que tem uma hérnia grande e sente pouca dor. E paciente que tem uma hérnia pequena e sente muito pouca dor e não pode trabalhar. Então a dor, ela geralmente é esse termômetro. E essa dor é muito subjetiva. Quem sabe da dor é o paciente. Quem informa a dor é o paciente. O médico, ele está ali para tentar ajudar, para tentar curar o paciente. Mas quem diz praticamente se consegue trabalhar ou se não consegue trabalhar, na maioria das vezes é o paciente. E a nossa avaliação acaba sendo mais subjetiva. Além do controle do peso e de exercícios adequados, é necessário para evitar as dores uma preocupação constante com a postura. As causas de dor nas costas mais frequentes, não relacionadas a hérnias de disco, elas geralmente são uma dor muscular simples, por sobrecarga, por má postura, alguma coisa assim. E outros problemas já um pouco mais importantes, como o escorregamento de uma vértebra sobre a outra, que a gente chama de listese. Como a estenose do canal, que é uma artrose muito grande, um bico de papagaio, uma degeneração grande, um envelhecimento da coluna, que gera um aperto central do nervo. Entre outras pequenas causas, mas a mais frequente, a mais prevalente, provavelmente, é a dor muscular simples. E agora o assunto é a eleição. O Tribunal Regional Eleitoral divulgou esta semana um balanço com o número de novos eleitores no Estado do Pará. E segundo o órgão, 155.648 novos eleitores estão aptos a votar. E boa parte deles são jovens, entre 16 e 17 anos. Dos mais de 155 mil novos eleitores aptos a votar, 57.521 têm 16 anos e representam 1,4% do total de eleitores no Estado. Já os jovens com 17 anos representam 1,78% do eleitorado paraense, o que corresponde a 98.127 eleitores. Os números representam um salto em comparação ao ano de 2014, já que no último pleito, o número de jovens na faixa etária de 16 anos representava apenas 0,34% do total de eleitores, número quase quatro vezes menor que a quantidade atual. Com relação aos eleitores na faixa etária de 17 anos, o aumento foi pouco significativo, de apenas 0,4%. Segundo o TRE Pará, eleitores de 16 e 17 anos representam hoje 63.643 eleitores a mais nas eleições de 2016, um crescimento de 69,17% em comparação com as eleições anteriores. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã aqui na Amazônia. Em São Miguel do Guamá, no Estado do Pará, o sol aparecerá durante todo o dia com pancadas de chuva à tarde. A temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 32. Em Salinópolis, no Nordeste Paraense, a previsão é de tempo encoberto por nuvens, com previsão de chuva. A temperatura mínima é de 25 graus e a máxima de 30. No município de Lábrea, no Estado do Amazonas, o dia amanhece nublado, com possibilidade de chuva forte. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 34. Neste final de semana acontece, aqui em Belém, um ciclo de palestras sobre Parkinson e Alzheimer. O evento é realizado pelos alunos do curso de farmácia da Universidade Federal do Pará. Marcos, durante o ciclo de palestras serão discutidas as doenças mal de Parkinson e mal de Alzheimer e a importância do acompanhamento do profissional da saúde no tratamento de ambas doenças. As pessoas que participarem desse ciclo de palestras vão receber orientações gerais sobre essas doenças. A formação é destinada tanto a estudantes quanto a profissionais de saúde. O ciclo de palestras acontece neste dia 12 e 13 de agosto, no Instituto de Ciências da Saúde da UFPA. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. A rede hoteleira de Altamira sofre um período de desaquecimento econômico. A categoria responsabiliza a queda no setor, a redução das obras da hidrelétrica de Belo Monte, quando vários funcionários deixaram Altamira. O reflexo negativo atingiu a categoria e aumentou o índice de desemprego na cidade. A rede hoteleira vive um péssimo período. O impacto nos movimentos, segundo a categoria, começou no final do ano passado, quando vários funcionários da usina hidrelétrica de Belo Monte deixaram a cidade. A rede hoteleira acredita que uma das responsáveis pela baixa procura no setor foi a diminuição nas obras na usina hidrelétrica de Belo Monte. O empresariado cogita, se permanecer à baixa procura, demitir mais funcionários. Este hotel chegou a preencher, no auge da execução da obra, período de 2011 a 2014, as 114 vagas que oferece. Mas hoje a realidade é diferente. Deste total, nem a metade está ocupada. Com o desaquecimento na economia, quem sentiu o reflexo negativo foram os funcionários do setor. Neste hotel, por exemplo, para equilibrar as contas, o gerente teve que demitir pessoal e baixar o preço do valor cobrado da hospedagem. Houve uma queda também, devido ao fluxo de funcionários ter reduzido bastante na empresa, não é? Houve uma queda não só no lado hoteleiro, como na cidade toda, no comércio. Houve uma grande reduzida aí. Aqui no hotel nós temos 40 apartamentos, já tive 12 funcionários aqui já. Hoje eu tenho 4 funcionários. A situação é compartilhada por inúmeros estabelecimentos hoteleiros em Altamira, que reclamam do baixo movimento registrado nos últimos 6 meses. Este hotel também cortou despesas e pessoal. Hoje a realidade assusta para quem preencheu no final do ano todos os 14 quartos. Esse mês de julho, a expectativa foi completamente devagar. O movimento caiu muito. Teve uma melhoradinha aí com o movimento da prova, né? Mas fora isso aí, está bem baixo. Entre os mais de 39 mil alunos da Universidade Federal do Pará, existem aqueles que estudam em uma cidade diferente daquela em que vivem. Estes universitários têm até o dia 31 de agosto para solicitar a carteira estudantil de meia passagem intermunicipal. Documento que garante a meia passagem para quem trafega entre municípios. Marcos, os estudantes da UFPA que vão solicitar a meia passagem intermunicipal devem levar os seguintes documentos. Duas fotos, 3x4, um documento de identidade oficial com foto, a cópia do comprovante de residência, uma declaração de vínculo com a UFPA e, caso sejam oriundos de escola pública, a cópia da declaração de imposto de renda dos pais. A meia passagem intermunicipal é emitida pela Arcon. O posto de atendimento fica localizado no Terminal Rodoviário de Belém e funciona de segunda a sexta-feira, sempre em horário comercial. As solicitações das meias passagens intermunicipais devem ser feitas até o dia 31 de agosto. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. E você pode contribuir na produção do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de reportagens e temas para as nossas entrevistas. Envie também fotos de locais que você está vivendo durante o Congresso Eucarístico Nacional e nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias toda a segunda e sexta-feira. Nosso WhatsApp é o 98802-3444. E você acompanha ainda nesta edição o trajeto da procissão fluvial que conduz Jesus Eucarístico pela Amazônia, a chegada da TV Nazaré ontem à cidade de Parintins, a jornada da misericórdia com as confissões, os ritos extraordinários da liturgia da Igreja Oriental e uma entrevista com o padre Roberto Cavalli para tirar as dúvidas sobre o 100-2016. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre o 17º Congresso Eucarístico Nacional. Na próxima segunda-feira, Belém começa a viver o evento que vai reunir a Igreja do Brasil, na capital paraense, para celebrar o sacramento da Eucaristia. Há quatro anos estamos nos preparando para viver esse momento. Desde a última segunda-feira, aqui no Nazaré Notícias, estamos falando sobre as expectativas, a programação e os detalhes deste evento. O segundo bloco do Nazaré Notícias é dedicado a reportagens especiais sobre o Congresso Eucarístico. Nossa equipe de reportagens está acompanhando a procissão fluvial que saiu de Manaus na última segunda-feira e segue até o dia 17, quando chega aqui em Belém. A procissão já passou por duas cidades amazonensas. A primeira parada foi no município de Itacoatiara. O Santíssimo Sacramento foi recebido com caminhada até a Catedral. Dona Antônia é paraense, mas já mora há anos em Itacoatiara. Ela foi a primeira a chegar no porto da cidade para aguardar a procissão fluvial. Eu amo Cristo Jesus, seja adorado e seja... Isso é muito bom, isso é uma graça muito grande para a nossa região, tanto para o Amazonas como a parte do Baixo Amazonas, que é do Pará. E uma graça enorme, Belém, ser agraciada com o Congresso Eucarístico. A procissão fluvial chegou às 19h35 da Cateara, onde os fiéis já aguardavam ansiosamente pela procissão. Agora, Cristo Eucarístico passeia pelas ruas da cidade em procissão até a Catedral da Prelasia. Na Catedral de Nossa Senhora do Rosário, o pároco acolheu a procissão e reforçou a missão dos cristãos diante de Cristo Eucarístico. Saudamos os que vieram fazendo Jesus Eucarístico e que continuarão nesta viagem, parando aqui em Itacoatiara, na nossa previsão, para que nós pudéssemos também adorar a Jesus. E, é claro, mandar para o mundo, para o Brasil, esse recado de fé que Itacoatiara também tem a dar ao Brasil. Nós somos oradores de Jesus Eucarístico. Para nós, acho que nós não sabemos nem explicar a grandeza dessa emoção, dessa alegria. Primeiro, de saber que nós fazemos parte dessa grande Amazônia que está acolhendo o Congresso Eucarístico Nacional. É em Belém, então, é no norte, é na nossa terra, na nossa Amazônia. Então, a prelazia de Itacoatiara está em plena comunhão com a Igreja do Brasil, em plena comunhão com a Arquidiocese de Belém, em plena comunhão, portanto, com o Congresso Eucarístico Nacional. E na saída da cidade de Itacoatiara, uma carreata levou Jesus Eucarístico pelas ruas da cidade até o navio da Marinha. A procissão fluvial se despediu de Itacoatiara com carreata pelas ruas da cidade. Nas paróquias do município, os fiéis aguardavam com alegria a passagem do Santíssimo Sacramento. Isso é bênção para nós, né? É bênção, eu queria que o município está alegre, está feliz, está movimentado. As pessoas aqui na paróquia, todo mundo se preparou, o pessoal que não veio para cá, mas está indo para lá para a igreja, para esperar a celebração. Isso é bênção. De frente para a Cristo Eucarístico, há emoção. É hora de pedir, agradecer e adorar. A procissão pelas cidades ribeirinhas da Amazônia saiu das águas e ganhou o asfalto. E é esse o espírito. Não importa se é de barco, a pé, de carro ou de moto. O importante é adorar a Cristo. Deste ontem, vamos participar até o final. A procissão dos carros terminou com missa na Catedral Nossa Senhora do Rosário, celebrada pelo administrador diocesano, padre Graciomar Fernandes. A Eucaristia é o ponto de partida e é o ponto de chegada da nossa missão, da nossa vocação missionária como discípulos missionários do Senhor. Itacoatiara foi a primeira parada da procissão fluvial. Localizado ao norte do Amazonas, o município tem mais de 100 mil habitantes. A peregrinação com Cristo Eucarístico deixou a cidade, nesta terça-feira, com destino à próxima parada, o município de Parintins. E a segunda parada da procissão fluvial foi na cidade de Parintins. A procissão chegou ontem à noite ao município do Amazonas com uma celebração eucarística. A margem direita do rio Amazonas, Parintins, foi a segunda parada da procissão fluvial. A peregrinação chegou na cidade na tarde desta quarta-feira. Desde a chegada, foi fácil entender o porquê que a cidade ficou reconhecida por sua alegria e dom de festejar. Os fiéis de Parintins receberam a visita de Cristo Eucarístico com trio elétrico e carriata. Quando cheguei aqui, em 1979, 37 anos atrás, ainda se falava do Congresso Eucarístico Nacional de Manaus, que foi em 1975. E até hoje se reza a oração eucarística número 5 daquele congresso. Marcou muito e acho que em Belém, também pelo fato dos 400 anos da evangelização da Amazônia, o fato de Belém ser a cidade do pão. Belém tem, com certeza, as raízes mais profundas de toda a nossa evangelização. Todos os missionários vieram, passaram por Belém e daí subiram com os navios. Agora, vocês estão descendo com esse navio. O Congresso Eucarístico coloca a nossa fé no centro do mistério da fé. A carreata seguiu pelas ruas da cidade até a Catedral Nossa Senhora do Carmo. Na igreja, Dom Juliano falou em homilia sobre o Congresso Eucarístico Nacional e a evangelização da Amazônia. É a grande missão que iniciou 400 anos atrás pelos missionários em Belém que entraram através desta cidade na grande Amazônia. Nós somos fruto desta história. Nós já temos dentro da nossa Amazônia dezenas, centenas de padres, fruto das nossas comunidades, das nossas famílias. E precisamos, neste mês vocacional, rezar, sobretudo pelos nossos sacerdotes, pelas nossas famílias que se tornem famílias capazes de gerar missionários, casais cristãos, religiosos, religiosos, catequistas, leigos que se comprometem na transformação do mundo, sendo sinal do reino de Deus que acontece em todos os campos do saber, do trabalho, da política, da economia, da arte. Podes reinar, Senhor Jesus, só sei o teu poder, meu povo sentirá. Quem vai tirar as dúvidas hoje sobre o Congresso Eucarístico Nacional é o Padre Roberto Cavalli. Quem conversa com ele é Larissa Cristina. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. E eu lembro que se você tiver qualquer dúvida a respeito do nosso Congresso Eucarístico Nacional, basta mandar pelo nosso WhatsApp, que é o 988023444. A gente vai respondendo aqui no Nazaré Notícias. As principais dúvidas que chegaram para a gente nesta semana foram a respeito das inscrições. E para que a gente possa esclarecer todas essas dúvidas, aqui conosco no estúdio está o Padre Roberto Cavalli, que faz parte de toda a organização do CEM 2016. Padre Roberto, a gente agradece a sua presença aqui com a gente. A gente vai começar com a dúvida da Benedita Domingues, ela é da Cidade Nova. Ela pergunta se nesta semana ainda é possível fazer a inscrição no Congresso. Benedita, pode sim. Você pode fazer pelo nosso site, cn2016.com.br, ou você pode vir até aqui à Cúria Metropolitana de Belém, que nós temos um plantão para que se faça essas inscrições. Além disso, Padre Roberto, por exemplo, no estádio do Mangueirão, onde vai ser a abertura do Congresso, também vai estar sendo feitas as inscrições? Não, no local não, porque eles gerariam um tumulto. Então, a gente pede aquelas pessoas realmente que queiram participar como congressista, que façam a inscrição antes, para que possam participar com tranquilidade. A gente acaba então respondendo a dúvida da Iris Tela, da Paróquia do Menino Deus. Ela pergunta como faz a inscrição. Então, basta entrar no site ou vir até a Cúria. Isso. É preciso de algum documento específico? É bom trazer sempre a identidade, que é um documento que vai ser usado para fazer este controle. Então, você traga a sua identidade e faça a sua inscrição e o pagamento do valor, no caso da inscrição. Agora, tem outra pessoa que pergunta. Ela disse que não conseguiu fazer a inscrição pelo site. E ela quer saber se está acontecendo as inscrições na Basílica Santuário. Não. As inscrições estão feitas aqui, sendo na Cúria Metropolitana, aqui na José Malcher e pelo nosso site. O que está acontecendo? Muitas vezes, o site está passando da sua capacidade, porque muitas pessoas estão acessando o site nos últimos dias. Então, a gente pede também um pouco de paciência e, se não conseguiu tentar novamente, ou então procurar realmente aqui a Cúria Metropolitana de Belém. A Marineide da Silva, de Altamira, ela perguntou como ela consegue uma segunda via do boleto da inscrição. É, quando tiver um problema com o boleto, você deve buscar no e-mail que você informou quando fez a sua inscrição. Caso não consiga, você deve procurar um dos postos onde estão sendo distribuídos os kits e ali, então, fazer a sua demanda que nesses locais irão resolver. Certo. Outra dúvida é a respeito das pulseiras. Quem se inscreveu no Congresso precisa ainda pegar as pulseiras que vão dar acesso ao estádio do Mangueirão? Não. As pulseiras são exclusivamente para as pessoas que não fizeram a sua inscrição como congressista. Então, os congressistas terão a sua entrada garantida no Mangueirão. Porém, as pessoas que não fizeram, então, precisam das pulseiras para o nosso controle de acesso. Aí a gente puxa para outra dúvida de uma telespectadora, a Padre Roberto, que ela diz que pegou o kit do congressista, mas não veio o crachá, o credenciamento. Então, ela está preocupada. Ela vai conseguir ter acesso ao estádio do Mangueirão? Vai ter sim. Nós tivemos um problema com a chegada dos crachás, a empresa que nos fornecerá, mas no Mangueirão haverá toda uma força-tarefa para que isso seja resolvido. Ainda falando de inscrição, tem gente que pergunta, quem não se inscreveu no Congresso vai conseguir participar das atividades? De todas as atividades, exceto o Mangueirão. No Mangueirão, como nós já frisamos muito, o senhor arcebispo também, nós temos um controle de acesso. Foi liberada a capacidade de 35 mil pessoas no Mangueirão. Então, a gente não pode extrapolar. Então, nós precisamos fazer este controle. E o controle é feito através das pulseiras e dos crachás que serão entregues aos congressistas. Como foi amplamente divulgado, Padre Roberto, o nosso Congresso pediu a participação de vários voluntários para as pessoas se inscreverem para ajudar na organização de tudo isso. Então, o Elitor Silva, de Capanema, ele pergunta, até quando essas pessoas podem se inscrever para ser voluntários? A inscrição para voluntários já se encerrou, porque nós precisamos fazer um controle e fazer também a divisão de tarefas. Então, já tivemos uma primeira reunião no Mangueirão e depois teremos no próximo sábado, dia 13, também mais uma reunião para alocar as pessoas nos diversos locais aonde precisam para exercer este trabalho de voluntário. Então, infelizmente, aqueles que não se inscreveram já não podemos mais colocar, porque já temos todo o controle já. Então, a gente entra na pergunta da Mônica de Lima, ela é da Marambaia, e ela pergunta sobre esse treinamento para os voluntários. Pois é, então, no próximo sábado, a partir das 8 horas da manhã, sábado, dia 13, no Mangueirão, nós teremos esse treinamento. Nós divulgamos através dos nossos meios de comunicação para que as pessoas possam, então, ir até o Mangueirão e nos ajudar também. Outra dúvida é a respeito da diferença do crachá e das pulseiras. Quem tiver o crachá, que foi o que se inscreveu no Congresso, Padre Roberto, o crachá vai dar acesso a todos os dias no Mangueirão, diferente das pulseiras, que são para dias diferentes? Isso. Nós fizemos quatro modelos de pulseira, cada dia com uma cor e com um dia também na pulseira. Então, se você pega a pulseira para o dia 15, aquela pulseira só é válida para o dia 15. Se você quiser ir nos quatro dias, você precisa pegar quatro pulseiras. Já o congressista, não. O congressista, ele dará acesso apenas com o seu crachá. O Renato de Santarém, ele pergunta, ele se inscreveu, ele tem o crachá, ele quer saber se ele pode ter acesso ao simpósio teológico que vai acontecer no Hangar. É, o simpósio teológico foi uma inscrição a mais. Se ele fez, né, essa inscrição para participar do simpósio, porque no simpósio também nós temos os auditórios com uma capacidade, então só pode participar dos simpósios aqueles que fizeram a opção em participar do simpósio. O que nós teremos ainda, que não foi feita previamente no site, serão os workshops que nós teremos também lá no Hangar. Esse vocês podem ir fazer na hora da inscrição. A Sibeli Pugia pergunta para a gente, para participar da missa na Catedral é preciso estar inscrita no Congresso? Não. A Catedral, como o portal, como a Praça Santuário, como a feira que acontecerá no Hangar, é de entrada franca. Todos que quiserem podem participar. Agora, a Ieda Lúcia Paz de Almeida, ela é voluntária no Congresso. Ela pergunta sobre as confissões que vão ter durante o Congresso. Qual o motivo dessa mobilização para essas confissões? Em que dia elas vão acontecer e onde? Nós buscamos, então, enfatizar o momento do ano da misericórdia dentro do Congresso. Então, o Dom Alberto já autorizou as paróquias que sejam também este momento de fazer este ato das confissões. Então, no dia 20, pela manhã, haverá as Jornadas da Misericórdia nas paróquias da nossa Arquidiocese. Outra pessoa pergunta se neste domingo, dia 14, vai haver missa normal nas paróquias de Belém, devido já a essa prévia mobilização para o Congresso. Não, tudo normal, né? Dia dos Pais, dia da amusação de graças, também pela vocação familiar. O que acontece é no outro domingo, no dia 21, as paróquias só terão missa pela parte da manhã, porque à tarde todos nós iremos às 15 horas para a Praça Santuário e depois faremos a grande procissão eucarística até a Catedral Metropolitana de Belém. O Raimundo Salani pergunta para a gente sobre os horários e os locais das celebrações em ritos orientais e se qualquer pessoa vai poder participar dessas missas. Qualquer pessoa pode participar, sim. Até o convite que a gente faz para as pessoas conhecerem os ritos orientais e será sempre na paróquia da Santíssima Trindade, às 11 horas da manhã. Uma última dúvida, Padre Roberto, é a respeito dos shows do Padre Reginaldo Manzotti, que vai estar em dois momentos com a gente dentro do Congresso. Uma pessoa pergunta se é preciso ingresso específico para esses shows. O Padre Reginaldo Manzotti irá fazer um show no Portal da Amazônia e ali não precisa, porque área livre, quem quiser ir pode participar. E o outro show é no Mangueirão. Então aí tem todo aquele controle como se fosse para a missa, porque a missa é depois do show, então todo o controle será feito também. Então se você quiser ir para o Mangueirão, para o show, tem que ter ou o crachá ou então a pulseira. Tá certo. Padre Roberto, a gente agradece pelos seus esclarecimentos. Eu aproveito para lembrar, se você ainda tiver qualquer dúvidas a respeito do nosso Congresso Eucarístico Nacional, basta enviar para o nosso WhatsApp, que é o 988023444. A gente responde aqui no Nazaré Notícias. Marcos, agora eu volto com você. Obrigado, Padre Roberto. Obrigado, Larissa. Durante os dias de Congresso Eucarístico Nacional, também acontecerão diversas ações nas mais de 80 paróquias da Arquidiocese de Belém. Uma delas é a paróquia São Judas Tadeu. O repórter é Caroline Guimarães, que tem mais informações. Durante a semana do Congresso Eucarístico Nacional, duas ações estarão acontecendo aqui na paróquia São Judas Tadeu, no bairro Côndor, aqui em Belém. E a Janaína Serrão, que está aqui ao meu lado, vai nos explicar um pouquinho que acontecimentos são esses durante a semana. Não é isso mesmo, Janaína? Isso mesmo. É esse polo que está organizando a renovação carismática católica junto com as novas comunidades da Arquidiocese de Belém. E o que vai ser esse polo? Vamos ter dois momentos distintos. O primeiro, nós vamos estar com o polo de evangelização, que vai acontecer aqui na paróquia sempre de 8 a meio-dia, de quarta a sábado, ou seja, do dia 17 ao dia 19. E esse polo, esse momento vai ser de oração, de pregação, sempre encerrando com a Santa Missa. E o segundo momento, que é o que a gente espera, que a gente está com o coração cheio de alegria, que é a ação missionária, onde vários missionários de toda parte do país vão estar conosco. E nós vamos sair nas ruas do Jurunas e Cremação, evangelizando, indo nas casas, visitando as famílias, anunciando a boa nova. E esse momento, para nós, é muito esperado. A gente já está com o coração cheio de alegria, esperando esses missionários para estar conosco nesse grande momento. Esse momento da ação missionária, ele acontece de terça a sexta-feira? Isso, também de terça a sexta, sempre pela manhã. Nós vamos sempre nos concentrar aqui na paróquia, às 7h30 da manhã, tomar o café. E aí nós saímos em missão e retornamos sempre ao meio-dia para encerrar com a Santa Missa na paróquia. E para esse momento, na segunda-feira, já acontece, momento de espiritualidade, já em preparação para viver essa semana? Isso, nós, desde a segunda-feira, nós já vamos estar esperando, aguardando os missionários, né? E, durante a noite, nós vamos passar uma formação, orientando como nós devemos nos comportar, como devemos fazer para entrar, para ir visitar as famílias. Então, a gente já está com tudo preparado, organizado, só esperando os missionários. Agora, a organização é da paróquia, estão aguardando os missionários, mas quem quiser pode participar também. Sim, é para todos. Todos que quiserem fazer missão, estar conosco, você que está nos ouvindo, nos escutando, nos vendo, é só você entrar em contato com a paróquia, dizer que quer participar dessa ação missionária e vir para cá durante esses dias, que você vai junto conosco nessa ação. E os missionários precisam estar inscritos no Congresso? Sim, os missionários precisam estar somente inscritos no Congresso Eucarístico. Aí, lá, você entra no site, se inscreve, e já vai fazer parte de toda essa ação. Janaína, muito obrigada. Estou vendo que a expectativa é grande para esse momento. É grande, bastante grande. Temos com o coração muito aberto. E estamos muito ansiosos logo para dar início à missão. Muito obrigada, Janaína. Nós conversamos com a Janaína Serrão. Ela é coordenadora do Movimento da Renovação Carismática Católica na região de Santana. E não só a paróquia de São Judas Tadeu, mas muitas outras paróquias da Arquidiocese também estão com diversas atividades ao longo da semana do Congresso Eucarístico Nacional para a gente viver esse momento de conhecer um pouco mais sobre o mistério da nossa fé, que é o próprio Cristo. Caroline Guimarães, para a Rede Nazaré de Televisão. E durante a programação do Congresso Eucarístico Nacional, as paróquias de Belém vão realizar a Jornada da Misericórdia. Os sacerdotes da Arquidiocese estarão à disposição dos paroquianos para confissões. Perdoar, buscar a reconciliação, se converter. São ações que devem ser praticadas neste ano santo. No Congresso Eucarístico Nacional, a Igreja de Belém convocou as paróquias para uma jornada de confissões, no dia dedicado à misericórdia. Já que o Papa Francisco estabeleceu o ano santo da misericórdia, misericordiosos como o Pai. Então, no dia 20 de agosto, que é o sábado, será o nosso ano santo da misericórdia em nossas paróquias. Então, os bispos, os sacerdotes, eles estarão todos nas paróquias determinadas pela Arquidiocese e ali nós poderemos fazer essa ação espiritual do ano santo da misericórdia. O ano da misericórdia foi marcado pela abertura da Porta Santa no Vaticano, uma alusão à abertura de um caminho extraordinário para a salvação. Em Belém, as paróquias terão a oportunidade de abrir uma Porta Santa. Na jornada da misericórdia, cada paróquia de Belém será uma espécie de catedral. A entrada central de cada igreja será denominada de Porta Santa, para que todos os frequentadores das paróquias neste dia possam receber a indulgência plenária. A reconciliação com Deus deve tocar especialmente cada um neste dia. Será muito especial mesmo, porque nesse dia todos vocês poderão frequentar a sua paróquia de origem e ali haverá padres à disposição para atender as confissões, inclusive alguns bispos que estarão lá, para atender a todos, para que vocês possam fazer a experiência da graça de Deus em sua vida, sendo perdoados de todos os seus pecados. E os kits dos congressistas continuam sendo distribuídos nos três pontos que foram montados para atendimento, a Cúria Metropolitana, a Catedral de Belém e a Basílica Santuário de Nazaré. Os sacerdotes que ainda não receberam seu paramento devem procurar exclusivamente o posto de atendimento da Catedral. Durante o Congresso Eucarístico Nacional, muitas celebrações serão realizadas em ritos orientais, como o Maronita, o Armênio, o Ucraniano e o Greco Melquita. Todos poderão participar das celebrações e quem não conhece esses ritos terão a oportunidade de aprender e vivenciar essas celebrações. Maronita, Armênio, Ucraniano e Greco Melquita são ritos pouco celebrados no Brasil. São cristãos, mas com particularidades que os diferem da cultura católica apostólica romana. Antigamente existiam essas duas vertentes, os católicos orientais e os ortodoxos. É importante nós lembrarmos que os ritos são muito parecidos por conta da cultura, por conta dos hábitos, mas os católicos são aqueles que têm obediência à Igreja de Roma, ao Santo Padre, que têm comunhão com a Igreja de Roma. Os ortodoxos são aqueles que têm comunhão com o patriarca, os católicos orientais com o Santo Padre. Mas é importante nós lembrarmos que hoje, já no Oriente, existe a exceção de muitas outras religiões, outras igrejas, inclusive o protestantismo. Quem não conhece, terá a oportunidade de conhecê-los. E quem os conhece, poderá viver essa cultura. Isso tudo na 17ª edição do Congresso Eucarístico Nacional. No Congresso, estaremos disponibilizando quatro ritos. Existem vários outros ritos. Nós temos o Copta, o Melquita, o Armênio, o Craniano, o Maronita e tantos outros ritos. Mas aqui, no Congresso, nós estamos disponibilizando o Melquita, o Maronita, o Craniano e o Armênio. São quatro ritos que estamos disponibilizando de 16 até 19. Os quatro dias, sempre com missas, às 11 horas da manhã, na Igreja da Santíssima Trindade. Então, as pessoas que nos assistem, que nos veem, poderão organizar a sua vida e escolher um desses dias, porque cada dia terá um rito diferente. Quem quiser participar desses momentos pode seguir uma pequena agenda. Em latim, as celebrações acontecem de terça a sexta-feira, sempre às 8 da manhã, na Igreja do Rosário, na Campina. Já os ritos extraordinários acontecem na Igreja da Santíssima Trindade, sempre às 11 horas da manhã, seguindo a ordem. Na terça-feira, Rito Maronita. Na quarta-feira, Rito Armênio. Na quinta-feira, Rito Ucraniano. E na sexta-feira, Rito Greco Melquita. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie mensagens via WhatsApp para o número 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho